Música Sim, bem-vindo ao canal de Bolaço, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição deste domingão de dia dos pais Como sempre, com muitas informações pra vocês Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajudou bastante Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, por favor, já se inscreva, ative o sininho das notificações E, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Bom, vamos começar o vídeo aí, lembrando aos senhores que já nesta terça-feira tem rodada de Libertadores Terça, quarta, quinta, o Brasileirão só vai voltar no próximo final de semana E você que é bom de palpite, corre na PagBet, tá? A PagBet é a mais democrática do país, com apenas um realzinho, você está apto a fazer suas apostas esportivas Além disso, vocês têm atendimento 24 horas por dia humanizado, cadastro simples e desburocratizado E nossas transferências são feitas através de Pix, não atou o nosso bordão é acertou, tá pago Via agilidade das nossas transferências, além das apostas tradicionais Vocês têm o famoso jogo do Aviator, o jogo do aviãozinho Que é uma modalidade diferente de aposta pra você se divertir, beleza? PagBet, parceira do canal Futebolaço O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado no vídeo Dito isso, galera, vamos agora aí para as informações Primeiro, dá uma passeada nos resultados deste domingo 3x2, vitória aí do Juventude sobre a equipe do Botafogo No horário das 11 horas da manhã O Bahia venceu o Vitória no Clássico Bavi por 2x0 O Flamengo empatou com o Palmeiras 1x1 E quem foi na dica lá da Betfair, botou dinheiro no bolso de novo, tá? Fica aí o meu recado, tô dando as promoções Quem não tá aí não tá dando mole, tá? O São Paulo venceu a equipe do Atlético Goianiense por 1x0 A rodada foi bem positiva O Vasco abriu 6 pontos pra zona de rebaixamento Só não abriu 7 porque o Corinthians empatou o jogo no finalzinho Contra o Red Bull Bragantino Mas foi um resultado bom que nos oportunizou Passar o Red Bull Bragantino na tabela Beleza? Vamos agora aqui trazer um desabafo do Léo Pelé Após o término da partida do Newton Santos Ele parou na zona mista pra atender a imprensa E o Léo disse as seguintes palavras sobre o atual momento dele no Vasco Cheguei aqui no ano passado e tive um momento muito bom Não posso ver um dia ruim definir meu um ano e meio aqui no Vasco Tenho que ficar tranquilo e sereno Dentro da maturidade que tenho Não foi a primeira falha e não vai ser a última Tenho 28 anos A cobrança é natural O que eu tenho que fazer é trabalhar mais Me esforçar mais Pensar que o grupo precisa de mim Como eu preciso do grupo Tenho cobrança interna Tenho equipe por fora Alimento muito o meu mental E não levo nada para o coração Eu vou acertar e vou errar Mas podem contar sempre com o Léo Porque nos momentos difíceis eu estive aqui Por isso me deram o privilégio de estar aqui no momento bom Eu aconselho os jogadores principalmente no Brasil A alimentar a mente com coisas boas Teve um jogo que não precisou nem eu falhar Que eu já comecei sendo vaiado Eu sei quem eu sou O Léo que saiu de casa com 10 anos Que fortaleceu a mente Que mudou a história da família O Léo que o grupo confia Nos momentos difíceis a gente não pode perder a identidade Tenho Deus para me sustentar em todos os momentos A família que é a base de tudo A humildade que me faz reconhecer erros E depois meu trabalho que sela tudo isso O Paiva tem feito um grande trabalho A gente tem trabalhado bastante nos setores ofensivo e defensivo É passo a passo com muita humildade Cada jogo como uma final Seria uma conquista muito grande para a gente Para o torcedor e para o clube chegar a uma Libertadores Com os pés no chão Cabeça sempre tranquila Vamos chegar focados em cada jogo Então está feito o registro do Léo O Léo se mostrou muito maduro Nessa resposta, nessa fala dele Acho interessante Eu tenho minha opinião formada sobre o Léo Frizo isso aqui todas as vezes que eu tenho oportunidade E ontem o Léo só confirmou a impressão que eu tenho dele O Léo é um bom jogador Mas ele tem aquele juntorzinho Que a gente nunca sabe quando ele desarma Ele tem um lapso de atenção E acaba cometendo uma falha boba O Léo ontem fez uma grande partida O Léo jogou muito contra a equipe Do Atlético Goianiense na Copa do Brasil No jogo anterior ele cometeu uma falha bizarra Com 4 para 5 minutos O Vasco toma o gol E na mesma partida depois da falha Ele faz um bom jogo Então você pega os 3 últimos jogos Ele tem 2 jogos completos muito bons Uma falha bizarra contra o Red Bull Bragantino E após a falha ele faz um bom jogo Dali que foi bem no início do jogo até o final Então pra mim esse é o Léo É um jogador que eu confio de olhos fechados? Não Eu não sei quando esse disjuntorzinho dele Pode desarmar de novo Mas muito longe de achar Que o Léo é um jogador ruim Como muita gente assim coloca Quero te ouvir Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários Sobre essa fala E esse desabafo aí Do Léo que aproveitou pra falar Sobre a possibilidade também Do Vasco vislumbrar uma vaga Na Libertadores Beleza? Virando a chave A CBF divulgou O áudio da cabine do VAR Sobre toda a situação Do gol validado do Verrete E eu achei muito legal A gente tá vendo a transmissão A gente não sabe o que tá rolando Inclusive eu sou favorável Que esse áudio Seja transmitido Na transmissão em tempo real Porque o torcedor acompanha o tempo inteiro Qual é a discussão deles O que que tá sendo feito E a CBF só divulga depois Se isso é transmitido em tempo real Todo mundo fica tranquilo E assistindo O áudio da cabine do VAR A condução pra mim foi muito boa Tá? O Daronco O tempo inteiro Convicto da situação dele Quando o VAR chama Não é pra dizer Acho que você errou Vem olhar aqui Não A gente tá te chamando aqui Só pra você dar uma olhada O Daronco pergunta Tá, mas qual é a opinião de vocês? Pra gente é inconclusivo O toque no braço do Léo De fato Não é intencional Foi um acidente O Daronco Antes de ver Ele mesmo também Já fala sobre isso E aí quando Chega a situação Do lance do Verrete A conclusão Da cabine do VAR É que não tem um frame Que consiga Ó Pegou na mão Dá o entender Mas não dá pra se cravar Não tem uma imagem conclusiva E o Daronco É convidado Pra ele olhar E tirar A interpretação dele Ele olha E ele Daronco Não consegue ver É A mão pegando É Claramente A bola pegando Claramente Na mão do Verrete Tá Eu vou deixar com vocês Agora O auge da cabine do VAR Vou deixar uma foto É Travando as imagens Do jogo Porque se eu passar Trecho do jogo Aí vai dar strike Aqui no canal Por direito autoral Tá Então vocês vão ouvir O áudio Da cabine do VAR É Quem quiser ver O áudio Com as imagens Vocês podem dar uma olhadinha Lá no site do GE Tá bom Preste atenção aí No Daniel Nobbrins Comandando ali o VAR E o Daronco Conversando com eles E depois Indo até a cabine Até ele chegar o momento De confirmar O gol do Verrete Com vocês Né O áudio aí Da cabine do VAR Divulgado pela CBL Solta Solta Jogo Impossível Falta de ataque Impossível Mão de ataque Depois Impossível Falta de ataque Pela micro-rede Não tem que ver se é imediato Não O campo deu gol Ok Solta ali com calma Pra mim não tem movimento adicional O jogador O zagueiro com ele Pra mim não vejo falta Só uma possível mão Pra mim não Pra mim toca É acidental no braço Tá Vamos ver O campo narra Deixa eu seguir Se foi ele Se pegou no braço Eu já vi Solta Só quero ver se sobra pra ele Ok Daronco André falando A gente escutou a tua Tua fala aí Só tamo checando aqui Tá bom Tá bom Volta pra mim ali de novo Não tem que interpretar A grua A grua Pela quatro Pela quatro André Tá me escutando Escutando A gente escutou o que tu falou Que pega acidental Só se for de imediateza É o que tu narra Né Deixa eu seguir Pode seguir pra aí O jogador acidental Mas eu não tenho certeza Não consigo ver Se é ele mesmo que faz o gol Ou se é um companheiro Ok Tá A gente tá vendo isso aí Ok Aguarde Pode se mostrar pela dois Daronco narra que toca acidental No jogador Ele só não tem a noção De quem faz o gol Pode ter tocado na mão Do VH depois de novo Esse segundo toque Esse segundo toque Nós estamos vendo Uma possível mão também Do VH Pela oito A Talvez tenha Oito A Aí segue 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 Aqui ó Aqui ó Nesse momento Isso Para um pouquinho antes Um pouquinho antes Um pouquinho antes Um pouquinho antes Aí nós temos que pegar Esse toque aí Esse possível toque Para aí girar Micro rede Volta um pouquinho O lance é fino Tá Daronco A gente tá tentando A gente tá tentando Ver se tem um toque de mão O jogador que faz o gol também Aí a cinco com ozinho Pode voltar Volta Devagar Não essa não dá Volta um pouquinho Pela oito A Para a gente pegar O ponto de contato Pg pela diagonal Não deu para ver Não mostrou Aí ó Nesse momento Que para A gente tem que ver aí A dificuldade A dificuldade É ver se pega Na mão do VH Que faz o gol Tá Deixa eu seguir Tá Porque essa bola Ela para de subir Tá Ok procede Acidental Primeiro isso A gente tá vendo Se pega na mão Do VH Que é o que faz o gol também Calma Estão checando Eles já estão Estão olhando Eu já narrei O primeiro toque Foi completamente acidental Ok Estou pegando aqui Não, isso pode O que não pode É tocar nele A diagonal não pegou Isso mudou Isso mudou A diagonal Ok Devagar Frame a frame Aqui ó Para do companheiro Se não tocou No VH Chegou Agora gira todas Para ver se tem algum espaço Não pode Pela 8A também Acidental Não tem problema Pela diagonal A Todas com zoom Tá Ok Não Um loopzinho Aqui ó Nós vamos Ocupar Aqui a grua Para na grua Volta um pouquinho Ok Com licença Vai Daronco Eu vou te recomendar Para controle Tá Para controle Eu vou pedir que tu venha Para a gente analisar Esse lance Tá bom Pela questão de visualização De uma possível mão Do VH Eu vou te soltar Todo lance Mas para controle Tá bom Tá Mas para ti O que aconteceu Para nós Não tem definido Se bate na mão A gente não consegue Definir Se pegar na mão Do VH Tá bom Para controle Tá gente Para a gente tentar Definir Construir Com ele Nós vamos soltar O looping Primeiro Pela diagonal Desde o início Tá Eu vou te soltar Primeiro o lance Pela diagonal Para tu ver todo o lance Depois nós vamos Para o ponto Da mão Do jogador Do Vasco Ok Que para nós É acidental E depois Uma possível mão Do VH Também Tá bom Eu vou te soltar Pela diagonal Deixa um pouquinho Mais o looping Ok Vou te colocar Em slow A primeira A primeira mão Calma Calma Vou botar Pela 8 lá A primeira mão Vou pela 8 Para tu analisar Tá bom Eu quero ver Todo o ângulo Do VH Não tem uma imagem De trás do gol Tem a grua Vamos te mostrar Essa imagem Solta de novo Daniel Minha opinião Não toca no braço Do VH Na minha opinião Ok Qual a opinião De vocês aí Solta de novo Novamente Ok Eu estou só te mostrando Para te ajudar Nesse controle Aí Tá bom Nós não temos Nenhuma imagem Que mostra Que joga na mão Tá bom Volta essa imagem 4 minutos Nós não temos Uma rotação Uma mudança De rotação Nada que comprove Nós não conseguimos Ver nenhuma mudança De rotação Nada que comprove Agora Para mim também Não tem Só volta um pouco A imagem Volta aí Agora me dá A bola parada Aí num outro ângulo Claro 4 e 30 Ok Todos os ângulos Que nós temos Atenção No tempo Só de jogo Sai 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 Isso Volta ali Naquela ali Volta Esse mesmo Ok 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 Daniel A minha decisão É gol Ok E aí galera O que vocês acharam No áudio Da cabine do VAR Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Para finalizar Uma informação importante Acabou agora A partir Entre Internacional E Atlético Paranaense No minuto final O Wanderson Faz o gol Do empate Do Inter O jogo terminou 2 a 2 Esse resultado Foi positivo Para a gente Tá Pensando aí Um pouco mais acima O Atlético Paranaense Perde 2 pontos Ao invés de terminar Com 31 Ele cai para 29 Ou seja Na próxima rodada Caso O Vasco Vença a equipe Do Criciúma Fora de casa E a equipe Do Atlético Paranaense Atlético Mineiro Percam os seus jogos O Vasco Ultrapassa As duas equipes E salta Para a oitava Colocação Tá bom Então é isso Assim a gente vai encerrando A segunda edição Amanhã eu volto Com a nossa primeira do dia Beleza? 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto Família A qualquer momento De Guimarães Tamo junto Valeu Fui